Perdemo? O legal que o jogo começa com o cara falando perdemo Meu pique no caso Quê? Tá, o cara pegou a Amy CK, Ursa e SF Mano Mano Falar pra cê O fato da Amy é que ele demora pra entrar no jogo, né velho? Mas... Ele é forte, não tem como O time tá muito forte em League M, velho Sim E tem muita ult pra teamfight, mano É, você e o Enig, mas já são um combo do caralho Eu, com qualquer coisa roubada lá, combo junto Então... Tem uma Lina pra Explodir a ult Exatamente Se eu tiver sem ult Lina é... Mano A Lina tira um hero da fight toda a fight Tipo... Ela escolhe um hero e tira da fight É que ela é 5, né? Ela não vai conseguir fazer item Não vai escalar quase nada Essa porra aí O time pro late game tá muito forte, mas... O problema vai ser chegar lá Eu vou jogar mais com o mid O Bruno vai querer ficar farmando Nossa, mas a... A Lina de vocês no bot tá muito ruim, mano Se eu não carregar esse anime aí Eu tô... É, Lina... Nossa... Lina a M, né? Eu dei first pick de Shaker A Lina de quem foi bot, caralho? Vocês quem? É, Lina a M, mano São os dois que tão juntos Beleza, eu falei A Lina do bot tá fraca Vocês quem? Não, você falou Você falou A Lina de vocês tá fraca no bot Não, eu falei A Lina de vocês do bot tá fraca É, então Sim Além de vocês do bot, então A gente não tá no bot A gente não tá no bot Não Eu quis dizer vocês, o Gabriel e o... A M, véi Mas eu não sou a Mid Eu sou Mid, filhão Eu não quero saber disso daí Ah, é a Mid Ah, por isso que eu confundi então Eu achei que o Gabriel era... Um 5 Não, de jeito nenhum Por isso que eu falei A Lina não vai escalar bem, véi Porque ela tá dos por cima É, então... não, então eu confundi Eu confundi a porra toda Não tô confundindo, véi Então foi erro meu, sorry Me ouvindo agora? Obvi que a M contra... Você cai muito bezel, véi É tenso Eu acho que é o teu, né não? Cortaram a árvore Tem gente aqui Ah não, tem um bezel aqui Tô pegando Ah, seu lerdo Ó, tá morto Vai Nere, eu vou blocar minha script e vou lá Mano, eu não vou upar o stun, véi Não, não vai nem pena O problema é aí, então Não deu muito certo não Mas se você upa, a gente mata Que bom, véi É que... pode é que assim A gente pega o First Blood, só que aí fode o resto da minha lane agora, tá ligado? Porque agora eu tenho o stun na lane Não, véi Não fode tanto não A Lachy é um... É uma ursazinha, ursazinha É só ficar... Puxar um agrozinho aqui Eu consigo garantir a... A Ranged Prendi o cara, o cara não vai dar stack em mim Comprar dois claritão aqui Não sei, vou share cane boots, tá bom Tá bom Eu tô indo soul ringue já Ah, esqueci de bloquear o camp lá Fiz merda Eu teve dado Fischer e bloqueado o camp F Olha o erro aí Tivemos erros E F Tivemos erros Tivemos erros Arocam Couto Eu escotei o clare Vira na ursa, pode virar. Merda. Tô batendo aqui nela já. Ah! Ai eu tenho nada, tenho OP passivo pra dar mais insta. É incrível. Body Blocks. Olha o tanto de vida que eu tirei do Devilman. Quem? Ele morre, véi. Põe meus seus menininho nele. Queira. A ursa. Poderíssimo. Dá pra matar, dá pra matar aqui, ó. O Hill Bomb do Dez é muito forte, véi. É. O problema é que ele tá de Clarity ali, eu devia ter fist nele pra tirar o Clarity. Lvl 3, acho que a gente mata alguma coisa. Meu patrão muda. Meu hit, ursa. Eu vou te resolvendo em você. Eu vou te propagar em frente. Pode pegar essa ai, que eu não vou conseguir pegar não. Também não consegui não. Tá dando deny na range de aqui. Não esta vez. Como você deseja. Eu vou me apoiar. A maioridade é essa ilusão. Ela vai vir aqui e contestar. E a gente mata ela. Eu vou te guardar ao lado. Quando você procurar. Você poderia me apoiar? Ou seja, você pode me anteceder aIUda. Não esquece, não esquece, eu vou deixar a Runa aqui pra você ver, eu vou proteger ela um pouco. Não, nem precisa, só vai pra lá, só porque eu tô muito baixo, tá ligado? Não, eu deixei a Runa, eu tô falando a Bounty. Sim, sim, mas eu tô... Ah, não. Não, não, não precisa, que rio, velho. Meu caminho avançou. Ah, que ódio, velho. Eu propagarei em frente. Como você sugere. Rolê, rolê, rolê. Tá, eu já tô full agora, aí dá pra jogar. A realidade é ilusão. Sai sua corna. Oxi. Dona, velho. Fica quieta no seu canto aí, mano. Meu. Dá um tanguito aí, velho. Acordeu? Terminei Arcane aqui já. Ah, o meu stand tá no 2. Ah, dá pra matar só o 10, a ursa eu acho que não. Dá, dá pra matar a ursa também, velho. Tão suave. Não aqui, né? Não embaixo da torre, assim. Não, sem, sem. Olha o dano que eu tiro dela, velho. Eu sei, o problema é o 10. Embaixo da torre, minha gente. Cuidado aí, velho. Ihihihi. Ihihihi. Feitada. Ah, vou fazer isso aqui, depois isso aqui. Ihihihi. Ai. Minha vida. F. F. Oh, o veneno aí. F. Eu falo, se ver no 10 não dá pra brincar não, velho. Ah, mas tá safe, tá safe. Matou a ursa. Suave. TP, se vai ficar com o 10 eu sozinho na lane, ganha XP. F. Eu vou no mid ali, ó. Não, já, já foi, já foi, já foi, já foi. Já foi nada, fi. Já foi nada. Já foi, eu tô lá pra trás. Ele, ele me deu dive aqui agora, ninguém me foi. Deixa quieto. Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Não, vou. Relaxa. Vou te dar uma kill aí, mano. Não, você não vai me dar uma kill aqui, ele tá level 6, mano. 7, na verdade, agora, né? Passou mais um. Tá tirando, velho. Não tô, velho. Tá me tirando, velho. Tô de smoke, velho. Honor tá top. Cê acha mesmo que a gente vai matar ele? Mata? Aham. É um SF, velho. Tirei a visão dele. A minha vai acabar também. Vou pôr uma visão avançada aqui. Ó, vou roubar a bounty deles lá. Se ele pegou o inv, ele tá vindo me matar. Não, ele pegou o DT. Ah, ele já usou o DD, então não tem como a gente... De DD a gente não mata. É, então é isso que eu tô falando. Eu vou até pular ult agora, level 6. Matar mais uns camp. Nossa, mentira. E esses caras já gastaram de pote, velho doido. Nossa senhora. Sorte que eu dei, meu amigo. Tem um CK farmando ali. Vou matar... Vou do CK já, velho. Se você quiser vir em top. Eu já vou dar TP. Vou matar o CK, o CK. Ó. 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 Pera aí, mano. A ursa tá ali, ó. Tá roubando um rank. Ah, você tá morto, CK. Dois otamis. CK. F. CK. É, esquece. Eu... Preciso matar o SF mesmo. É... Eu vou subir aí, Bruno. Ok. Aqui os caras são meio batatinhas. Os caras não vão, velho. Tá no puto já. Minha horizonte expande. Eu voo todo. Tem... Centro deles aqui, velho. Acho que não tem ward. Tô trazendo... Tô trazendo ward. Centro. Ó. Cola aqui comigo. Tô aqui. A ursa vai tomar uma chance de totem aqui na cabeça. Pela via. SF invibot, SF invibot, SF invibot. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce, desce. SF invibot, sai daí. Sai daí, Amy. Sai daí, Amy. Sai daí. O SF tá invibot aí. Morre então. Foda-se. Boa. O que é essa ursa da lane? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aceleração. O que é isso? Ah, eu achei que ele ia correr, eu não achei que ele ia ser idiota de pôr em você assim... O que é o Alce? O que é o Alce? O meu... O Hc dos caras, qual a chance que eu não voltar? Meio otário Tô dando tempo em bot E aí os caras estão se fronendo Ui Uuuuh Valeu É a lane fraca, vai ter que virar festa mesmo O Alce? 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 Tuca Tô tava lá O Alce? Que delícia Quero as estruturas mortas Tá bom Olha o Tp do cara, mano Ele dá Tp quando todo mundo vai embora Minha nossa Sra cf haste vai voltar andando ta indo no top ta indo no top sai dai ele tem haste por isso que eu to falando pra você sair ele já foi tem a gente avisou pra você sair ainda eu tava saindo né mano você ainda parou, deu um stun no dazzle tenta matar aquele dazzle ali no fissure de longinho caralho o SF ta grande já mano já tem eu uns 10 minutos eu falei que o SF tinha me matado uma vez aqui e que ele ia ficar forte velho porque ele parte na minha frente e SF parte na frente cês tão ligado como é foda que eu to sem útil, eu usei pra matar urso o SF ta ai ô bonitão não morreu? não veio só tinha dois cara ali não ia ter dano pra matar velho tinha as creep a creep tava longe não a SF matou as creep antes ah eu acho que a creep tava longe a ult do shaker os bagulhos a distancia que as waves vão até o cara é grande só que onde elas são criadas eu tava aqui bruno ó todas as creeps pegava sim mas é eu vou base vou dar umas farmadinha aqui na jungle que tal os aquele bot ali é batata velho daqui a pouco eu faço blink e eu vou tentar matar o SF sim a gente tem que matar ele inclusive mas só que ele ta de eus sem blink vai ser bem dificil impossivel mataram o lazaro mataram o lazaro? eu vi que prenderam ele meia hora atras não mataram ele tem certeza mano morto no goiás honestamente eu não queria outra coisa hum não sou nem um pouco favorável ele tem que morrer mesmo ele tem que morrer mesmo Vim na battle o SP demorou o SP demorou vamo levar aqui aproveitar que eu tenho o oidlms tem o SF no mid aqui vei sim ele vai ficar morando desde que começou o jogo ah mas ele vai levar a torre aí se pá ele vai mesmo mas já foi Eu vou tentar adenar, velho. E troca a torre. Eu vou tentar adenar, velho. Gente, eu tenho um ótimo pra adenar. Ais, Timo, Ordem. Morte, me desculpe. Rua, rua, rua. A. A. Implorou. Corre. O CCF tá foda, mano. O cara pegou o espaço mapa todo já. Não tem como salvar, não, velho. Tô falando, só jogar um pouquinho mais pra trás. O problema é que a gente tem um rubik mid que não tem cérebro. Problema. Não tem ult, coisa tá aqui. Eu tô morto. A Ursa tá level 8 ainda, mano. A gente conseguiu ganhar o top tranquilamente. Mas aí o SF vai recuperar todo o espaço pra ela. Eu perdi o mid. Eu vou morrer. Você provavelmente vai. Tenta sair daí, Nenê. Não, eles não me viram. Não, vou ficar aqui. Eu usaria a palavra ainda pra descrever que eles não te viram. É. Eles não me viram aqui. Eu tô mais bom que o SF saiu daqui. O SF tá no mid. Exatamente. Você quer? Não, não dá. Já saiu. Eu vou formar. Vou roubar o creep do cara ali. Roubei. Roubei. Olhei. Olhei, olhei. Se a Willow aparecer, dá pra gente matar. A gente mata até o CK, velho. Sim. Quer ir nele? O SF. Ah, eu tô aqui. Ah, o Willow aqui. SF. Nossa, tá todo mundo ali, mano. Esquece, 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 esquece. Só sai. Quatro votos. Tem blink. SF tem blink. Blink eu já? Caralho, velho. Tem que fazer não, ABC. Já foi, já. Esse SF já foi. Sai daí, Bruno. F. F Bruno. F. F quando fica forte e rápido assim, é uma merda, mano. Não tem o que fazer, velho. A gente ia stunar ele. Mas ele não ultou vocês no bot? Não. Não. Não precisa ult. SF tá indo em vocês aí, tá? Esse SF tá indo em vocês aí, tá? Ele tá sem ult. Ele tá sem ult, ele tá sem ult. Ele tá sem ult. Eu deu o ar dandinho aqui. Fica no bot aí, Nenê. Meu, vou atrasar só os caras aqui. Eu não sei se eu consigo levar o top. Não sei se vale a pena tentar. Eu queria só... Pegar... Pegar meu blink, tá quase. O SF começa a se fuder. Não. Eu tô com o meu blink já. Por isso que eu falei pra você ficar aqui. Porque eu achei que a gente ia conseguir fazer alguma coisa. É que eu usei a Gastei Fisch ali também, igual uma batata. É então. Aí você usou pra... Lina, não farm. Eu não farm. Puta que pariu. Pariu. Não farm. Não farm. Tá foda. E a Lina roubando meu farm. Peguei. É pior ainda. Eu vou na lane e falo pra ela. Não farm. Ele acha que você tá perdendo. Ué. Fazer esse taqueio aqui, ó. Tá um barra quatro. Quem tá pior? Aceleração. Ah, mas aí... Você me desculpa, Gabriel. Eu preciso falar um bagulho. Eu também... Eu tava... Eu... Oh, Deus. Assim? Ah! Que black hole lindo! Boa. Boa, porra. Fala dele! Quase terminei meu... Meu... Forstethness. É de blink. Lol. Lá morre. Eu tenho... Eu tenho um blink. Boa. É isso. É isso. É... 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 Não jogar igual o louco. Bloqueei o camp deles, oubi a runa. E vazanidinho. Isso aí vazanidinho. É que ele pro AM, mano. Falei de bora. Corte. Corte. Elas viram que eu tenho um blink, tá? Não. Tranquilo. Pro AM, enigma. Não. Não ia formar, não. Relaxa. Sai daí, AM. Sai daí, AM. Sai daí, AM. Apurei, corre. A gente mata ela. Vem aqui, ó. Eu tô sem útil. Tem no SF ali, mano. Ah, véi. O cara... Te avisou, hein? Te avisou ainda. Eu te mato o Dezel. Se eu tivesse sozinho, a gente mato. Não tá sozinho, então. Você cai do lado dele, cara. Minimap, ele não! Eu sei que você cai do lado dele, mas... Dá pra dar um pick-off rápido, tá ligado? Mas Big F ali. Sai daí, véi. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ele não vai vim, não. Vai ser a B. Não. Tem quatro negros ali. Vai ser a B. Ó, a gente tem que proteger esses tech aqui, mano. Se eles pegarem, vai ferrar o tamanho disso. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem smoke. Eu tô sem Black Hole, mano. Sim, eles sabem disso e eles tão vindo, véi. Puto, o cara já tem BKB, mano. Caraca, esse SF tá dois jogos na frente, todo mundo. Sim. Ó, tem stack aqui, ó, Gabriel. Faz esse stack aqui. Eu vou fazer. Como você sugere. Ó, eles tão indo... Eles tão indo pro bot ali, eu acho. Não. Comprar outro smoke aqui. Uma gotinha aqui. Ah não, gotinha já tem. Tá, eu tô com a lente já. Tá, eu tô com a lente já. Tá, eu tô com a lente já. É, podia ter feito stack aqui, eu não fiz. De burro. Já sei que eu vou fazer agora. Esse SF tá jogando seríssimo, velho. Agora tá serious business total. Afinal, né? Não é não. É o tempo ainda. Eles tão vindo. Ah. É f... É f... Eu ia da o stun pra você bater no bagulho. É f... É f... Temos... É f... Temos... É f... Eu peguei tirar. Cabe. Não, já tirei, véi. Eu deixei um aqui, ó. Porra, tá todo mundo aqui. Vem, 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 vem. Não deu. Desmobro pro Bruno. O SF tá aqui, ó. A EF? Eu sou pra me matar. Eu tenho ult, Bruno. E blink. Calma. Tá todo mundo ali, mano. Vou ficar aqui em cima pra ver se eles vêm por cima. Pra não estourar smoke. A gente mata o CCF, V. Foda que a gente vai ter que usar tudo nele, mano. Sim, mas... É... É aí? Só deu o TP, Or. É aí, fi. Não, espera agora. Já começou errado, eu não vou melhorar mais. Não, só deu o TP. Ah, esquece. Ó, dá pra pegar o CK ali, mano. Tá. Não dá mais. Tá aqui na árvore. A Lina resolveu que agora ela é core. Ela vai fazer H-Ninja, FaZeus. Beleza. Olha, H-Ninja, eu sou 100% a favor. Quanto mais Burst a gente tiver pra lidar com esse... Esse Adolfi, enfim, de melhor, mano. Que é ele que vai ferrar, mano. Não, não... Não se engane. Mas tá o... O AM consegue lidar no late game. Não, e a Ursa tá super fraca, mano. Ela não teve lane. Ela não deve ter nem terminado o Battle Fury ainda, eu acho. Como você sugere. Tá, 22 minutos. Ela deve ter terminado, sim. 22 minutos é... É demais. O problema é que a gente não consegue colocar... Visão na nossa jungle, véi. Eu tô... Vou tentar jogar pra não tomar Burst, mano. A meta do game agora é essa pra mim. Mas se eu fosse, eu morro muito de dor agora. Agora... A gente vai defender, bot lá. Tô... Meu TP tá no galo, tá vindo. Aí eu posso ir. Eu posso ir aqui agora, mas... Quero level 2 na minha ult, véi. Falta muito pouco, mano. Ó o SF aqui. O cara que tem. É o SF. Lera, esse cara. Caralho, morre, creep. Pega o SF, mano. Ele vai cancelar seu ult. É, eu tô ligado. Pode que eu não sou de militar, né, mano. Ultimo 2, aí. Ele deve tá aqui, né? Se segurar o ult até ele aparecer, do que... Ele cancelar seu ult. Vai ser o SF lá no top, velho. Ele deu o TP. Gastou tudo lá. Pode avançar isso aí. Foi agora, é isso? Então bora. Sim, foi agora. Sim, sim. Ele usou tudo em mim. Então só vai. Mano, os cara não tem ward na nossa jungle, véi. Saiu. Vamos levar a torre aqui. Ele já não me mata mais não, velho. Dá pra... Dá pra... É, roubou o... O... É resistência mágica, né? Jesus. Eu nem compro. Também. Se bem que é capaz dele matar ainda, porque mesmo com resistência mágica, mano... O... O Hyrule tem tão pouca... Vida. É, fi... Ah! Esperar o BKB do SF acabar, eu pulo, véi. O Bezzel cancelou, velho. A gente tem que iniciar, velho. Não briga-se, não. Se eles iniciarem, a gente vai perder. Ah, foda-se, velho. Ficarei, mano. Ontem cês tavam ali, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tô pingando meia hora, velho. Meu Deus, velho. Não vai ali, mano. A gente tá atrás, velho. Cês querem levar a torre, mano? Não do bot. Eu tava indo na... Foda que eu fui na da Lina, velho. Eu vacilei. Foi o SF que me deu o EOS, mano. Mas eu não peguei ele na ult. Não. Agora eu tô confuso. Eu não peguei ele na ult. Não, acho que foi a Willow que te deu coisa. Não, ela não tem EOS. Eu acabei de ver. Foi o SF mesmo. É, você não pegou o SF. Ah, tu não tá, né? O pior de tudo é que assim... A... A Lina foi muito precoce. Ela viu o SF vindo... A gente não tem que avançar, velho. É, ela viu o SF vindo, ela foi e fez tipo... Tentou combar ele. Ela errou o combo, ele usou o BKB e virou a fight. Tá no TP aí, mano. Eu quebro com os Eidons, velho. Não precisa se arriscar. Ah, se bem que já saíram todo mundo dali. Só acho que eles não fizeram o rush ainda, velho. Tem que começar a guardar aqui. Começar a guardar aqui. Ah, tô mal no cu desse cara, velho. Mano, essa Lina, eu não sei, velho. O microfone dele eu tá muito baixo. Ou eu tô muito surdo, mano. Ou você mutou ela, porque ela tava falando mal pra ela, gente. Não, não, ele tá falando... Só que eu não tô ouvindo nada, velho. Olha, melhor assim, viu, pra você. Vai por mim. Porque ele acha que ele tá certo? Porque o cara foi tóxico pra caralho com você, só pra isso. Eu dou a mínima caralho, foda-se. E só tem que fazer uma coisa... Vai por onde não me desce, hein? Tô fazendo aganimis, o SF. Tô fazendo aganimis. Willow. Pegue todos os Bite Hit. Morri. O SF tá aqui, ó. SF tá aqui. Sim. Atenção, princípio. Atenção, princípio. Atenção, princípio. A realidade é ilusão. Atenção, princípio. Atenção, princípio. Atenção, princípio. Atenção, princípio. Atenção, princípio. Vem? O que está sendo atacado? Não está. Atenção, princípio. Apagaram, mas estavam postando a foto do Lázaro morto no Twitter. Pelo amor de Deus. Que horror, velho. Que horror. Está ligado que brasileiro não é mesmo. Olha o Sam morrendo. Que coisa mórbida. Mano, o brasileiro gosta dessas coisas, bro. sempre gostou isso é uma merda o meu de tp foi esse, velho o meu de tp tá ali, velho que brigar, velho? tá maluco ele tem bkb, eu tenho octa tô fazendo bkb também explode o suporte, velho explode o suporte que é melhor vou esperar vocês iniciarem, velho quem tem que iniciar é você, velho ou eu não tenho visão dos caras, velho não tenho visão dos caras, mano não vou iniciar sem visão, velho eu digo o mesmo, também não quero iniciar sem visão, não eu inicio assim, ó não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai tem a edge ou não, cara, só batendo no cara ó, ó eu morrendo tô morto obrigado, Bruno, pelo black hole eu tomei, eu tomei o ult, velho eu ia dar black hole ali, só no SF, mano tô falando, velho, pra que cê smoke? aí, ó, que deu sendo que eu ia tomar e fuder depois meu black hole não ia durar um segundo, tá ligado? eu me fudi ali, velho eu tomei junto com uma ult o cara ficou parado, velho, brincou no nada e cês não fizeram nada, porra não, ele não brincou no lado, ele brincou no nosso lado, velho com todo mundo do lado dele, velho com todo mundo do lado dele, velho com todo mundo do lado dele, velho é, e tu morreu sem fazer nada, velho joga o jogo exatamente, mano preferia que eu tivesse dado um black hole ali pra um segundo ser cancelado? não tem sentido, velho o middle tower está sendo destruído o cooldown disso aqui é 120, velho que torta do caralho, velho a gente errou nesse smoke, mano tem que admitir que a gente errou na smoke taca uma Fischer lá no meio eu não, velho, tá maluco não tem rubik pra roubar ela não, cara, fica assustado é, velho, dá nem vontade de jogar isso aqui, velho meu Deus, mano espero a ele, espero a ele, espero a ele mata esse cara aí, velho o cara está na base vai, 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 sai aí, ó, se eu tivesse dado um black hole ali eu não ia ter agora e sabe o que aquele black hole ia conseguir? absolutamente nada, velho lindo eu vou lá não tem o black hole mesmo Isso deveria ajudar! Eu queria esse item também, mais suave. Deixa pra você. Tô sendo desgraçado com essa... Foda-se... Ai, eu não vi você aqui, foi mal. Eu tô pegando tipo, a Lina é muito ruim de last hit, tá ligado? Ela fica tentando tacar skill nas clipes e fica matando todos. Ih, SF! Oh, CK tá bosta. Mano, eu tô indo aí. Não, deixa. Eu tô morto, velho. Não precisa vir, não. CK tem Battle Fury, velho. Agora que eu vi. Não, não tem não. Caralho, CK de Battle Fury é minha especialidade, mano. Por que que tá botando Cleaving, velho? Ele tem talento de Cleaving, essa porra? É o talento dele. Ah, tá. Eu não lembrava que o CK tinha talento de Cleaving. Provavelmente porque eu nunca pego. É verdade. Porra, agora eu sei porque eu nunca pego. O outro é 15 de STR, mano. É tipo, mil vezes melhor nele. O STF tem duas ult, viu? Ótimo. E duas BKB. Mano, que que esse cara tá fazendo, velho? Não, não vai adiantar nada isso aí. É. Conseguiu o kill no Dazzle só. Tá bom. Mas não valeu no Black Hole. Mas não valeu no Black Hole. De jeito nenhum. É isso que pode. Mas o M tá muito forte, velho. F. Mosquei agora. Eu tô... Eu tô... O Junix não tem nada pra cancelar. Só mais só mais. Para a vitória. Eu tô pegando meu Fissure aí, velho. Tá nas drogas, cara. Vocês estão indo atrás da Ursa. Ali! 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 Aaaaah! Ele foi gênio. Jogou muito agora, Ursa. Ninguém pega lá o Out Push pra ultelar, mano. Opa. Força o bindback do SF. Fase de BKB já, e fica mais fácil o jogo pra mim. Aos Kim. 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 É, não vai dar em nada nesse kit. 30 segundos. Tá. Tem que olhar o... Ih, tá, não há 30 segundos ainda. Eu vou ter backhole daqui a pouco. Dá pra ir, então. Dá pra ir. Vota, vota, vota Ai, fida Nossa, eles usam refresher, eles usam refresher, sai 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 Tentei dar stun nele ali Terei dar stun nele ali pra salvar ele O cara tá muito farmado, véi HAHAHAHA Isso é louco, mano Enquanto isso, o nosso midditor não fosse stack Demais Ai ai Nem usa a fortificação, usa na T4 depois Se eles vierem É, deixa eu levar o bot Não se preocupa com o instante A gente tem a M A gente consegue segurar duas super Tem eu também Isso aqui mata creep super rápido Nossa, o SF errou o combo, mano Esse SF é horrível, mano O cara conseguiu errar o combo, véi Um eus Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Cuidado aí, mano, eu não nasci ainda, véi Boa 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 Salvando o cul sujo da Lina Da Lina Salvou nada, deu o buyback, meu Boa Era pra ela ter dado dieback Ai, ai, ia ser feio Ah, olha se tem roxan ai, olha Era pra ela ter dado dieback Isso imbecil Olha se já tem roxan, cara Eu to indo fazer isso Qualquer coisa eu TP Qualquer coisa eu não TP ai na T2 Tem, tem roxan Tem roxan Eu to indo pra ai Mano Hum Vou explodir aquele Dez Se ele buscar Não, tem um Willow Tem uma Willow do lado Mata os dois, na real Tchai, tchai Eu ia pular agora Eu tomei stand roxan, véi Que raiva Caralho Ah, nem fudendo Vacilei agora Puta que pariu Agora foi o meu Tentei pegar os dois Não peguei ninguém Quanto que tosse a Black Hall? Um 92 segundos Ah, ta rápido Eu to de walk camin' É, agora foi mal Foi erro meu total Tem visão aqui Tem visão aqui Tem visão aqui Tentei pegar ele e o Dezl Acabei não pegando nem ele nem o Dezl Puta que pariu Devia ter focado em pegar só ele mesmo. Vacilei. Sim. Deixa eu passar. Só segura até eu nascer que eu vou ter black hole logo logo. Nossa, errei feio agora. Dá pra acertar a ult linda toda vez. Mas não acertar ninguém é osso, mano. Eu tô muito tempo sem jogar de enigma, velho. Aliás, não é um hero que eu jogo com frequência. Eu acho melhor fechar o basher, não, mano? Não, velho. Fechar basher, o cara precisa de status. Ele tá precisando de vida. Ele tem basher. Eu acho que o cara tá falando abissal. Abissal não... Não, mas ele precisa de... Não pensa muito não, velho. Eu posso ir fazer o Tarrasco nesse jogo. Tô sem manta, tô sem manta. Cara, dá esse nome aí. Peraí, Bruno. Peraí, Bruno. Ah, não tem. Fala smoke, velho. Tá lutou? Não. Agora lutou. Sim, que bom. Ah, é safe, é safe. Ah, me redimi agora. Vai tomar no cu. Tem baita, tem baita. Roda que eu vou rodar agora. Nossa, eu peguei três ali, mano. Mas o SF usou tudo, né? Ah, mas ele tava muito longe, não ia ter como pegar ele. Se eu fosse ficar esperando pra pegar ele, eu não ia pegar ele nunca. Eu nunca ia dar o Black Moon. Ó as costas, as costas, as costas. Passa ali. Passa ali. Passa ali. É, agora é GG. Infelizmente. Vou ativar o Milagre e tirar 3k de dano na minha ult é bom. Mas você não vai nem nascer ao tempo disso, velho. Tá, porque tem Fortify. RS. Eu vou muito mal, eu disse que eu falei. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi.